Saiu o trailer final de Deadpool e Wolverine! Lembrando gente que o filme chega na próxima quinta-feira E a Marvel Studios divulgou pra gente o trailer magnífico O trailer final de Deadpool e Wolverine Meus amigos, eu já assisti já os primeiros 30 minutos E eu tenho certeza que eu quero assistir o resto do filme, tudo bem? Mas eu não te quero pedir pra você que se você é novo no canal Seja muito bem-vindo, inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder nada E fica ligado nesse mundo de filmes e desse mundo certo Bem, aproveita aqui e também comenta como tá a sua expectativa pra esse Deadpool e Wolverine Caso você não saiba, eu já assisti já os primeiros 30 minutos do Deadpool Tem vídeo aqui e também tem a nossa análise Tem nossas primeiras impressões, nossas críticas de 30 minutos lá no site, tudo bem? Que é claro, é o primeiro link aqui na descrição, tudo bem? Então bora lá, vamos ver juntinho Esse primeiro trailer aqui, que eu ainda não vi ainda Deixei pra ver junto com... Na verdade, o trailer final, né? Marvel divulgou o trailer final de Deadpool e Wolverine Bora ver então esse trailer magnífico Agora junto, porque, né? Tem uns que ver esse trailer junto Pra ver como que tá Então bora lá, vamos ver esse trailer junto aqui Né, mano? Eu quero saber de você também Sua expectativa pra se esse filme tá muito grande Ou ela tá muito pequena, tudo bem? Já aproveita e comenta aqui, tudo bem? Bora lá então, em 3, 2, 1, bora! Mano? Mano? Ele tá lembrando Ele tá lembrando Com o dos Aquisman, né? Caraca Uou Da próxima Ó, já mandam na próxima semana, já, ó Caraca It's only nine people But my entire world is right here In this picture And I have no idea how to save it alone But you, you know how to save O que você acha que eu sou? Você é o cara errado. Você era sempre o cara errado. Até que você não... Você está pronto? F***, eu estou pronto. Eu sou o Wolverine. Aquela referência com o Homem-Aranha. E aí, aqui embaixo, se eu não me engano, parece uma classificação R, né? Se eu não me engano, né? Cara! Olha, eu até pedi isso pra vocês, gente, que estava sem som. Me perdoa, tá? Que eu não tinha visto que estava aqui sem som. Me perdoa, tá? Seguinte, dá pra ver que vai ser um filme muito bom. Como eu falei, eu já assisti os 30 minutos do primeiro filme. E assim, algumas coisas que foram mostradas nesse trailer, a gente também viu no filme, tá? Mas a gente viu mais em cenas completas. Supor, essa cena aqui, que a gente viu, Deadpool, ele está indo até o túmulo do próprio Wolverine. Entendeu? Então, a gente conseguiu ver essa cena completa, tá? Bora lá, vamos começar uma análise bem rápida desse trailer aqui. Porque, né, mano? Vocês devem estar muito ansiosos pra ver esse trailer. Então, vamos ver juntinho. E aí, algumas partes do trailer eu paro e a gente analisa, beleza? Aí, o Deadpool fala. Eu sei que ele faz piada de tudo. Quer dizer, o Deadpool, ele faz literalmente a piada dele de tudo, né? Isso, basicamente, é normal, né? E aqui a gente vê ele com a família dele na festa de aniversário, que a gente também viu essa cena, tá? Por incrível que pareça, a gente viu essa cena também, tá? Então, eu posso falar isso pra vocês. Que é o momento que ele queria ficar com a família dele, né? Aqui, cara, se eu não me engano, eu posso estar enganado. Mas aqui, acho que tem alguma coisa a ver com o Viúva Negra, sabe? Aquela cena daquela nave, basicamente, que é derrubada. Pelo que eu não entendi, é pra ser isso. Essa cena aqui, a gente também chegou a ver ela, tá? Nos primeiros 30 minutos lá, mas foi assim, foi uma cena rápida. Tanto é que acabou nessa cena, tá? Os primeiros 30 minutos que a gente assistiu, tá? Só pra avisar vocês. E também, a gente já tinha visto essa cena já, que mostravam, né? Que era uma luta entre esses dois, né? E aí, ele fala que esperou muito ir por isso, né? Da, tipo... Cara, a logo da Marvel Studios tá perfeita. Ele fala pro Wolverine que no mundo dele, ele é bem visto, né? Ele é bem visto, quer dizer, que ele é uma pessoa gente boa, vamos dizer assim, né? Se no outro mundo desse Wolverine, ele não é visto, no outro ele já é, né? E aqui a gente consegue ver algumas cenas do próprio Logan, do próprio X-Man, porque aqui ele fala... Você foi um X-Man. Aí ele brinca ainda, porra, você foi um X-Man. A Wolverine. Wolverine. Ah, a X-23 aqui, né? A Daphne, né? Na verdade, X-23. Tá, ele falou alguma coisa, ele não é nada do quê? Deixa eu ver. Ele não é nada... Ele não é nada no meu. Na próxima semana. Aqui a gente já consegue ver a cabeça do Homem-Formiga, né? Aonde será a base da Cassandra, né? A gente consegue ver isso. Aqui a gente já consegue ver a Cassandra já, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui a gente vê já a Cassandra já no... Drento da sua própria base, né? Mano, esse negócio da base dela, cara, ficou muito interessante. Porque depois que a gente viu os 30 minutos do Deadpool, galera, a gente também assistiu algumas coisas, alguns vídeos relacionados à Cassandra, tá? Que foi muito interessante falar sobre isso. Que, mano, foi muito... Assim, foi bem divertido os vídeos que a gente conseguiu ver dela, tá? Aqui a gente viu algumas cenas. Aqui a gente pode falar que eu posso falar pra vocês que é a Marvel, cara. Ela cortou algumas pessoas... Opa, até eu abri, esqueci que ele... Ela cortou algumas pessoas que estavam aqui. Aqui a gente vê a Cassandra, tinha mais um aqui. E a gente vê algumas pessoas, né? E aí, ele fala que o Ciclope implorava pra ele usar esse traje, né? Esse terno, né? Esse terno amarelo, né? Vamos dizer assim, né? Ele tá usando hoje, né? A Tempestade e o Fera também. Quer dizer, que além do Ciclope, a Tempestade e o Fera também. Queria que ele usasse muito essa roupa dele, esse traje amarelo dele. Cara, essa cena aqui... Mas essa cena aqui, cara, é o dente de sabre, tá? Chegando, tá? Só pra usar vocês. A gente não chegou a ver essa cena nos 30 minutos, tá? Não mostrou. Fechei sem querer de novo aqui a tela, gente. Que eu bati ali. Tá vendo? Então... Opa! Calma aí. Não podia deixá-lo pensar que eu queria estar. O Wolverine mesmo tá se abrindo. Novamente a gente vê a Cassandra. Mais uma imagem da Cassandra com o Wolverine. Se eu não me engano, teve essa cena nos 30 minutos, mas ela foi bem rápida. Então a gente conseguiu ver muita coisa. Eu tava muito tarde. Emma Corley, mano, entregou demais como Cassandra, tá? Só posso falar isso pra vocês. Entregou muito. Quem vai assistir o filme vai entender. Mais algumas cenas do forte filme do Logan, né? Que a gente consegue ver do Wolverine, né? São só nove pessoas. E ele fala que o mundo dele tá aqui na foto. Deadpool fala que a família dele inteira tá na foto, né? Que no caso é essa foto aí que a gente consegue ver, né? Ele tá mesmo falando. Cara, na verdade, mano, o que que acontece? Pro Deadpool, o mundo dele é a família dele, né? Já pro próprio Wolverine, quem que é o mundo dele? Ele não tem, porque ele tá em outra dimensão, vamos dizer assim, né? Entendeu? Então é uma coisa assim surreal, vamos dizer. Cara, eu gosto de dizer assim, mano. O Wolverine, mano, não é o mesmo Wolverine que a gente conhece, tal. Vocês vão entender. Quem assistiu os primeiros 30 minutos que a gente falou que vão entender. E ele fala que o Wolverine tem que salvá-los, ajudar a salvá-los. Todos temos um momento. Caraca, o tigre de sabre, mano. Nossa, cara, eu não vejo a hora ver essa cena. Vai ser uma bela de uma porradaria, né? Vamos dizer assim, né? Quem você acha que eu sou. Aqui há mais algumas imagens da caçando, a gente consegue ver. O Deadpool olhando pro que tá acontecendo, até o Deadpool tá bem assustado do que tá acontecendo. Olha a X-23 aí, mano! Eu lembrava, caso você não saiba, no Papo Aleatório a gente postou uma notícia que ela estava falando que talvez ela estaria no filme, tá? Ela não chegou da certeza, mas vamos ser bem sinceros, né? Quando uma atriz faz isso, igual o Heather Garfield, o outro lá, a gente sabe como que foi, né? A gente sabe muito bem que elas poderiam muito bem estar no filme, né? A Daphne, né? Mano, pensar que essa menina cresceu dos outros filmes do Logan pra ver essa, mano. Você sempre foi o cara errado. Até que você não... Você está pronto? Cara, essa briga do Cisão, essa é boa, hein? Aqui a gente consegue ver a Lady Poo, né? Aqui a gente consegue ver ela. Pela morra, ela passa tão rápido que a gente não consegue nem parar ela. Vamos ver a gente que agora vai. Ó, aqui a gente consegue ver a Lady Poo, né? Que, pô, quem será que essa Lady Poo? O pessoal tá falando que seja a Talon. Não tem como a gente saber. Diz a algum site aí que não será ela. Ó, o cachorrinho. Eu sou o Wolverine. Eu sou o Wolverine. E aí aparece. E aqui no final ele faz tipo uma piada com o Osteia do Homem-Aranha, né? Que faz... É igual o Homem-Aranha faz, né? E aí o Boi ainda brinca com o Wolverine e fala... E ali, tá... Ó, dá pra entender que vai ser muito bom esse filme, tá? Como falei, a gente só assistiu os primeiros 30 minutos. Não vejo a hora de assistir o resto, tá? Eu tô sendo bem sério com vocês. E aproveita já aqui pra comentar pra mim contar a sua expectativa pra esse filme que eu quero saber, tudo bem? Já aproveita também pra se inscrever no canal e ficar ligado. Porque assim que a gente puder, assim que a gente terminar de assistir o filme, né? A gente só assistiu o filme muito e a gente não vai assistindo o filme completo. Eu trago pra vocês a nossa crítica detalhada, tudo bem? Então até o próximo vídeo. Falou, obrigado e fuuue!